Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de comprinhas e faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal mas eu compartilhei com vocês nos stories lá do Instagram, que eu tinha acabado de sair da Burlington que é uma loja de multimarcas aqui, ponta de estoque, então tem preço maravilhoso e a Burlington abriu recentemente, né, aí depois da quarentena, durante, na verdade a gente ainda tá em quarentena mas o comércio tá voltando aos poucos a funcionar aqui em Utah, nos Estados Unidos em alguns outros estados ainda não, mas aqui já tá voltando a funcionar e eles estão com nada mais nada menos que 50% de desconto na loja inteira com exceção de carrinhos de bebê, berço, car seat e cadeirinha de alimentação fora isso, tudo tá com 50% de desconto e essa loja tem de tudo, então tem roupa, sapato, bolsa, acessórios, cosméticos, maquiagem coisas de criança, as roupinhas de criança, tudo, tudo, tudo tá com 50% tem também a seção masculina, tem a seção de casa, então tem bastante coisa de casa e eu gastei um total, eu já vou falar o total pra vocês terem uma noção que tipo, eu comprei muita coisa por esse preço eu gastei 220 dólares já com tax, então acho que foi 200 e... 206... é, por aí, 206 mais ou menos em valor de produto e o restinho aí de tax, que aqui é de 7% não sei nem por onde começar de tanta coisa que tem aqui mas... vou começar por essa sacola aqui, que eu nem sei o que é eu vou deixar roupa por último, tá? vou mostrar primeiro as coisas que não são roupa então vou começar com essa almofada maravilhosa de camurça, escrito Love, tá bordado aqui Love o preço original dela era 18 e aí na Burlington tava por 12 e eu paguei 6 linda, né? eu queria mais almofadas, mas só tinha pouquíssimas unidades porque, na verdade, essa promoção já começou há 3 dias então muita coisa já acabou, mas ainda assim tem muita, muita, muita coisa nas lojas comprei também essa panela eu não sou muito de vermelho, mas só tinha vermelho e ela é de teflon, então ela não gruda, sabe? eu amo essas panelas e as minhas já estão velhinhas, então eu realmente tô precisando comprar mais e essa panela saiu por... 17, 8, 8, 17... 8,50 8,50 ela é da Cousinart Cousinart, acho que é assim que fala, né? Cousinart, Cousinart muito boa, eu já tive muitas panelas dessa marca agora que acabou de passar a Páscoa também tem bastante coisa de coelhinho e tal na promoção então eu comprei essas forminhas aqui saiu por 2,99 se vocês quiserem saber o preço é só vocês multiplicarem por 2, tá? eu vou falar sempre o preço que eu paguei que eu acho mais fácil, mas esse vídeo vai ficar muito longo ó, vem duas forminhas dá pra fazer ovinho de Páscoa e tal e dá pra fazer também bolinho tipo cupcake aí você coloca aqui a massa coloca no forno e aí depois é só você tirar o topinho de cima que aí fica nesses formatinhos formatinhos assim, ó, de coelho e tal achei lindo principalmente pra Páscoa do ano que vem que a Melanie já vai tá maiorzinha e já vai conseguir entender mais comprei esse suporte de celular porque o meu suporte ele gruda no vidro e o sol aqui tá começando a ficar quente meu celular esquenta muito e esse suporte você coloca no negócio de copo então eu achei interessante ah, vale lembrar também que se você não gostar de qualquer coisa você tem 30 dias pra devolver ou pra trocar mesmo na promoção eles estão aceitando devolução então esse daqui 3 dólares comprei também um cabo esse cabo tem 10 pés eu não sei quanto dá isso acho que é 2 10 pés vai ser, sei lá, uns 4 metros talvez 4 metros é muita coisa, não é não? mas acho que é isso mesmo 10 pés é muito grande e eu paguei 5,50 quanto será que é 10 pés? gente, agora eu perdi a noção porque eu sei que o pé direito aqui é 7 pés e meio é maior que o pé direito ó é muito 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 grande acho que eu exagerei dessa vez comprei esse brinquedinho aqui pra Melanie que é tipo um volantezinho, sabe? e ele faz barulhinho eu acho que não tem nada que acende a luz aqui mas você gruda na cadeirinha de alimentação, por exemplo e aí eles ficam brincando ela tem o ursinho pu e o burro eu esqueci o nome dele do desenho do ursinho pu também mas ela já meio que cansou deles então eu comprei esse daqui custou 2,50 comprei colherzinha pra ela também porque a única colher que eu tenho aqui é aquela que ela usa mas eu achei que talvez eu precisasse de uma colher pra poder ajudar ela não sei num dia que eu fizer tutu de feijão ou alguma sopinha e aí ela for tomar também então eu comprei colherzinha sempre bom ter umas colherzinhas assim, né? então custou 1,50 vem 4 colheres comprei esse mordedor de bananinha pra ela também custou 2,50 comprei esse telefone pra ver se ela larga o meu custou 2,50 também achei super legal ele faz barulhinho e aí tem uns botõezinhos você vai apertando e ele vai fazendo vários sons diferentes comprei esses potinhos aqui pra colocar lanchinho, sabe? tipo, mais pra ela mesmo 1,50 ó, é bem pequenininho e eu achei tão lindo que ele tem essas travinhas assim então dá pra colocar frutinha essas coisas assim pra ela comer na rua faz falta, inclusive hoje a gente ficou um tempão fora de casa e eu senti falta de um lanchinho assim, sabe? comprei também essa panela não tinha dela vermelha senão eu compraria na verdade eu queria que a outra fosse dessa cor que eu achei mais bonito mas não tinha essa aqui custou 4 dólares e ela também é de teflon aqui então nada gruda, sabe? vou substituir as minhas porque elas estão muito velhinhas que marca que é isso daqui? Denmark nunca comprei panela dessa marca mas eu acredito que seja boa comprei esse conjuntinho de 3 beauty blenders a minha beauty blender já tava muito velhinha e a outra que eu tinha desapareceu então eu comprei essa aqui e saiu por 3 dólares esse pacotinho com 3 comprei um pincel de base da Sigma eu sou apaixonada por essa marca de pincéis inclusive o meu kit da Sigma já tem 8 anos que eu comprei e os pincéis ainda estão perfeitos perfeitos então eu comprei esse e saiu por 5 dólares ficou muito baratinho, gente sério melhor marca de pincel comprei uma vela que tá escrito Family achei linda essa embalagem ai, o cheiro também é delicioso e ela saiu por 3,50 comprei esse conjuntinho de lençóis pra Melanie eu achei super bonitinho e combina com o quarto dela as cores esse aqui de arco-íris e esse aqui de coraçãozinho saiu por 3,50 também isso aqui é um protetor de cinto então ela não gosta do que veio no carrinho dela ela sempre fica tirando então eu comprei esse daqui que eu acho que ela vai até ficar mordendo a orelhinha aqui do coelhinho e tudo a ver, né com o tema do quarto dela e tal custou 2 dólares super macia, gente comprei esse conjuntinho aqui de 3 sachês ai, que cheiro maravilhoso gente, isso aqui é muito gostoso custou 2,50 e eu sou apaixonada por isso daqui eu coloco sempre nas gavetas de roupa fica um cheiro ai, não sei nem explicar acho tão bom que é meia meia é um negócio muito caro, né gente meia de criança e aí eu aproveitei e eu achei essas aqui de 6 a 9 de 6 a 12 meses que saiu por 3 dólares e olha só vem 2, 4, 6, 8 pares de meia eu achei as meias lindas tinha vários outros modelos também mas eu achei isso aqui muito fofo removedor de maquiagem saiu por 2 dólares da marca Global Beauty Care essa marca é muito boa um pacotinho de castanhas que eu já abri por sinal eu tava morrendo de fome então eu peguei esse pacotinho e comi lá mesmo vem algumas castanhas vem fruta desidratada como fala? tipo uva passa mas eu não gosto de uva passa esse aqui não é uva passa não custou 1,50 nem sei quantos pacotinhos vem 5 pacotinhos aqui dentro esses assim ó isso aqui é bom pra deixar na bolsa sabe? quando tu tá fora de casa e ficar com fome além disso eu comprei um pacote de batata doce e o que mais que é isso aqui? sweet potato as duas são batata doce aquelas são de cores diferentes quanto que eu paguei? 1,50 também gente eu tava com uma fome vocês não tão entendendo eu só tinha tomado café da manhã comprei também um pote de azeite porque lá também vende essas coisas tipo chocolate esses salgadinhos assim azeite tempero sal sal do Himalaia tudo isso tem lá e aí eu comprei esse azeite por 4,50 é que eu tenho que fazer as contas aqui então às vezes eu fico meio confusa mas é extra virgem e é azeite de oliva de azeitona que tem azeite de outras coisas não tem não eu tô ficando muito louca comprei essa caixa maravilhosa que eu vou guardar os brinquedos da Melanie olha que caixa linda tá escrito Blessed is the one who trusts in the Lord abençoado é aquele que acredita no Senhor então eu achei linda olha é rose gold trust in the Lord acredite no Senhor e tem umas florzinhas tem umas bolinhas aqui assim douradinhas eu achei linda e ela é bem grande sabe porque é bastante brinquedo agora eu vou começar a mostrar pra vocês as roupas eu comprei roupa pra mim pra Melanie e pro Steve Steve tava precisando de camiseta e eu também tava precisando de umas blusinhas assim pra poder usar com com saia com calça umas blusinhas assim mais básicas sabe umas mais arrumadinhas também mas principalmente umas mais básicas pra ficar em casa mesmo porque eu tava sem onde eu vou guardar essa notinha não posso perder porque se precisar trocar alguma coisa né vou começar com as roupas do Steve então eu comprei algumas camisetas pra ele umas camisetas assim mais basiquinhas essa aqui o tecido é maravilhoso e essa aqui saiu por 4 dólares ela é o que? não sei que marca que é essa aqui não a próxima ela é a adidas não ela é da marca da NBA que é de basquete né então ela tem esse símbolo de basquete aqui na frente tem esses detalhes aqui do lado e saiu por 4 dólares também essa aqui é da adidas tem essa estampa aqui de adidas essa aqui é da frente essa aqui saiu por 6 dólares essa também é adidas vermelhinha e ela saiu por 6 dólares também essa aqui adidas também escrito United ela custou 5 dólares ai essa aqui é um tecido tão gostoso ela é lisa mas ela é maravilhosa é da 32 graus a marca chama 32 graus tá vendo como ela é macinha assim molinha tinha ela de outra cor mas era golem veia eu não gosto de golem veia então eu deixei pra trás mas ela custou 4 dólares a luz não tá muito boa né gente essa aqui também é da NBA só que ela é menor o símbolo é menorzinho e ela saiu por 4 dólares e essa aqui azul também da NBA só que essa aqui não tem nada aqui na manga só tem um símbolozinho aqui e ela saiu por 4 dólares então se eu não me engano essas foram as roupas do Steve ah também tem a escovinha de dente que eu comprei pra Melanie que saiu por 1 dólar muito bonitinha né eu tenho que começar a escovar os dentinhos dela que ela já tá com bastante dentinho já tem 5 e o sexto já tá apontando os dentes dela gente nasceram todos juntos nasceram os dois de baixo e os 4 de cima não os 3 de cima nasceram tudo junto e agora tá nascendo esse aqui esse aqui assim que nasceu esse, esse e esse e agora tá apontando esse daqui coisa mais fofa mas tadinha deve tá incomodando demais agora eu vou pras roupas da Melanie então eu comprei esses dois vestidos eu achei a coisa mais linda esses vestidos eles são da Carters então lá na Burlington também vende Carters aí é esse aqui também aí vem essa calcinha de florzinha com a mesma estampa desse vestido aqui e saiu por 4 dólares comprei esses dois pijaminhas pra ela porque ela tá precisando de pijama maiorzinho na verdade esse aqui não é nem um pijaminha né esse aqui é mas esse aqui é mais pra sair mesmo e eles saíram por 4 dólares dois mais dois pijaminhas esse aqui são de 12 meses esses aqui saíram por 4,50 que é esse azulzinho com um tipo uma texturazinha assim de coração e esse aqui de unicórnios esse conjuntinho aqui de bodys da Gerber gente eles tem cada roupa linda olha que coisa mais fofa eu adoro branco preto e amarelo achei lindo demais custou 4 dólares e tem 4 bodys então cada um saiu por 1 dólar e é um mais lindo que o outro esse é amarelinho de bolinha branca esse aqui escrito happy ela tem um moletom com essa mesma estampa quer dizer tinha não serve mais e esse aqui por último também escrito happy everyday muito muito fofo fiquei apaixonada por esse esse aqui é lindo esse é de 12 meses são 3 peças e custou 6 dólares não 5,50 na verdade é esse vestidinho com estampinha de borboletas eu sou chata com estampa de borboleta mas essa aqui eu achei maravilhosa aí vem com esse lacinho super delicadinho esse laço e esse aqui de bolinha branca é muito lindo gente muito lindo por 5,50 estão de sacanagem né comprei um pijaminha pra ela de 9 meses de um unicórnio da carters custou 3 dólares e eu acho que foi isso eu não tô conseguindo achar mais nada aqui dela esqueci desse desses gloss aqui é da BB que é uma marca super famosa aqui de roupa e eles também têm alguns cosméticos custou 3 dólares e vem 4 gloss olha que cores que cores mais lindas são todas mais nudes assim sabe e são todos mate com efeito mate eu amo amo agora eu acho que é tudo roupa minha talvez eu encontre alguma coisa aqui perdida também mas vamos lá comprei essa camisa ela saiu por 4,50 uma camisa comum mas olha essa estampa de bailarina que coisa mais delicadinha então uma camisa normal esse moletom ele é mais curtinho sabe mas é legal pra usar com uma calça mais alta até mesmo uma calça de ginástica e eu amei a cor dele é tipo todo manchadinho assim com essas cores super em alta que eu amo e ele custou 5 dólares e ele também tem capuz ele é super quente super macio então no verão eu não vou conseguir usar muito mas quando chegar o outono eu tenho certeza que eu já vou conseguir usar não você estava falando com alguém no telefone e eu queria saber quem é acabei de descobrir que é o irmão dele e minhas sobrinhas gêmeas vão nascer amanhã estou muito animada continuando comprei essa calça de ginástica ela tem alguns detalhes aqui na perna eu achei linda tem um bolsinho também para colocar celular colocar chave saiu por 4,50 achei a cor maravilhosa se tivesse mais eu teria comprado mais mas não tinha mais do meu tamanho comprei uma calça jeans tive que mudar para o quarto de cá porque a gente ficou no telefone fui descobrir o nome dos meus duas sobrinhas que vão nascer amanhã e aí depois a gente pegou com a minha sogra e aí a luz acabou então eu vim para esse quarto eu estava mostrando para vocês a calça jeans eu precisava de uma calça jeans lisa assim sabe sem coisa rasgada e tal então eu amei essa já falei o preço não me lembro 4,50 ai é muito confortável gente e aqui embaixo ela é assim sabe tipo meio mal acabada eu acho lindo depois temos essa saia que é maravilhosa essa saia ela foi a coisa mais cara que eu comprei ela custou 7,50 mas olha só ela é uma saia longa e ela tem um caimento tão maravilhoso e tem essa faixinha aqui em cima linda 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 não sei que marca ela é mas estou apaixonada por essa saia ela é pesada sabe que ela cai assim muito linda essa blusinha do Stitch é da Disney custou 4,50 olha que fofo está escrito Ohana e tem o Stitch Men's Family Men's Family tem que ficar família mas eu achei linda 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 demais ela é ela é PP gente mas ela é tão grande não sei por que ela é PP essa saia linda também essa foi o mesmo preço que a outra 7,50 achei que essa tinha sido um pouco mais barata mas não uma saia mid ela tem dois bolsinhos um de cada lado e também tem o lacinho aqui para você amarrar na frente fica maravilhosa no corpo aí você amarra aqui na frente não estou conseguindo mostrar mas você amarra aqui quer provar amor? não essa blusinha foi a primeira peça que eu vi quando eu entrei na loja ela é toda de renda ó mais compridinha eu adoro essa manguinha assim e ela amarra aqui no pescoço custou 5 dólares essa blusinha aqui gente 1991 o ano que eu nasci ela custou 4 dólares olha só ela é mostarda e aí tá escrito Vibes 1991 aqui e atrás com licença tem alguém gravando aqui? atrás tá escrito Good Vibes Only e tem umas florzinhas linda 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 essa aqui tem 3 blusas blusinhas básicas assim de malha tem a branca tem essa rosinha e tem a preta e custou cadê a etiqueta custou 6,50 o que que é isso aqui que eu já não me lembro ah esse aqui é tipo um casaquinho bem fininho preto e aí aqui embaixo ele fica abertinho na frente embaixo ele tem esse paninho assim bem fininho e ele custou 3,50 muito barato né e esse essa camisola que eu achei linda custou 4 dólares ela já tava na promoção então ela era 30 aí na Burlington foi pra 12,99 e aí foi pra 7,99 metade 7,99 4 dólares olha só é uma camisola super gostosinha super fininha parece ser bem fresquinha assim sabe muito linda por último um conjunto de 3 calcinhas custou 5 dólares aquelas calcinhas que prende aqui em cima sabe que ajuda a não marcar nada em roupa e tal e aí eu já tava querendo comprar essas calcinhas faz um tempinho então eu aproveitei e comprei por 5 e foi isso acabou aí eu também comprei um negócio pra Melanie de colocar no bracinho que são dois bichinhos que eu paguei 2 dólares não sei onde tá ela tava usando sei lá acho que o Steve tirou e colocou pra lá mas foi isso gente eu adorei as minhas compras eu tô super animada pra usar tudo vou tocar tudo aqui na roupa na máquina de lavar porque eu quero usar tudo tipo amanhã então vou organizar as coisas aqui em casa guardar lavar tudo e muito obrigada por me assistir acho que esse vídeo ficou longo pra caramba mas eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau